bom dia galera hoje é dia 8 de setembro são 15 para as 8 eu estou indo lá na empresa terça-feira hoje é um momento especial para mim é algo que mexe com as minhas emoções e realmente assim eu fico com a emoção impactada quando eu vejo um cliente sair de uma outra localidade buscando qualidade que é o caso desse cliente que nós vamos receber agora diretamente de São Paulo galera ele está na estrada está chegando em Londrina ele já mandou a localização para mim e isso é muito legal por quê? porque ele me ligou Danilo eu estou com uns problemas aqui no meu carro já tem GNV infelizmente quando eu instalei eu não conhecia o trabalho de vocês e assim assim assado descrever o problema eu falei amigo a gente sempre cria uma barreirinha olha então leva lá insiste com o cara e tudo mais vê se vai dar certo papapá ah mas eu já voltei várias vezes e nunca dá certo falei mas ó tenta dessa vez e tal e qualquer coisinha você me liga então eu sempre crio essa barreirinha que é justamente tentando apaziguar aí e fazer as coisas acontecer só que às vezes galera tem coisas que não adianta você vai insistir insistir vai bater cabeça e São Paulo tudo é mega né eu nunca me esqueço do cara falou uma vez eu tava no hotel o cara perguntei de um local para comer e aí o cara falou depois dessa quadra aí eu comecei a andar só que a quadra era gigantesca a quadra deles lá em São Paulo é quase que 20 quadros nossa aqui então é lá tudo é grande é enorme as distâncias é congestionamento então você imagina você perder praticamente praticamente um dia do seu trabalho tendo que ficar parando na oficina porque não é só chegar na oficina lá da oficina deve ter vários carros também porque é tudo maco né e aí galera o cara vai vai uma vai duas vai três chega uma hora que cansa na verdade ninguém aguenta então ele me ligou novamente o cliente ele falou Danilo que como é que a gente pode fazer eu falei cara então nós vamos fazer o seguinte nós vamos tirar esse equipamento eu vou reaproveitar o teu cilindro e nós vamos colocar fazer um trabalho top no gás topa top então o cara tá vindo aí e isso para nós é muito legal galera porque a gente quer virar a página do cliente fazer um trabalho bem feito e aí sim daqui para frente é uma nova história do gás no carro desse cliente querem ver esse trabalho? vamos comigo lá na empresa? tamo junto? então vai deixando aquele like aí daqui a pouquinho a gente volta vou passar o trecho aqui até a chegada na empresa e aí a gente volta valeu? até daqui a pouco tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti